Nós cedemos um polo para o Rio de Janeiro, enquanto nós fizemos a negociação em relação a instalação desse polo, desse 100, e agora vamos instalar mais um. Ao longo do tempo do nosso governo foi contribuindo a reabilitação de vários polos, e o nosso avanço apareceu em uma das principais estragens cristãs brasileiras. E a demanda, por exemplo, a demanda foi de 500? Muito alto. Muito alto. A demanda foi de 500. A demanda foi de 500. Muito elevado. Obrigado.